Parabéns, Bárbara Reis, parabéns, Julie, parabéns, Débora e todas as candidatas. Aplausos para a nossa Miss Mato Grosso 2023. Ela que nos representará no Miss Brasil. Ela será a nossa representante no Miss Universo Brasil e será eternizada na nossa história. Pode fazer o seu desfile como Miss Universo Mato Grosso 2023. Música 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 Música